Fala galera do mundo dos carrinhos, estamos aqui para mais uma corrida de Hot Wheels e tentando sempre trazer pistas diferentes para vocês. Muitas delas, eu utilizo essa pista bem grande aqui porque ela fica fácil de soltar os carrinhos e eles pegam muito embalo, porém dessa vez tem duas curvas no final e uma curva para a direita e outra para a esquerda. Vamos ver quais os carrinhos que vão conseguir vencer e só terá um campeão no final de todas as corridas. Então, já clica no botão gostei aí, se inscreve no canal no botão vermelho aí embaixo que é de graça, confira o vídeo completo do começo ao fim sem pular, sem pular nada. Confira o completo que nos ajuda muito e comente aí galera, se você gosta mesmo de Hot Wheels, escreve aí embaixo Hot Wheels que a gente vai começar essa corrida agora com o Sérgio Pérez versus Carro X. Então, 3, 2, 1, let's go! O Carro X pegou velocidade, Carro X já passa para a primeira fase galera. Vocês perceberam então como é que é a corrida? Olha só no replay, eles fazem a curva bem de lado e o primeiro que chegar, ganha. Aston Martin versus Fórmula Street, é mais uma corrida então, 3, 2, 1, let's go! Aston Martin acelerou demais e passa, pega o Carro X na próxima fase. Olha só o carrinho de lado fazendo a curva. Muito bom, vamos com o carro rosa que é o Twix Six Angels versus o 24 Wars. Lembrando que essa categoria é a categoria Elite, hein? Os carrinhos que mais correm, 24 Wars na frente e deu 24 Wars galera. Esse carrinho eu gosto muito. Vamos com o The Muscle versus Monoposto. Vamos lá, eu acho que, eu vou torcer para o The Muscle, hein? Vamos lá, The Muscle desceu e deu o The Muscle. Olha só, classificado. Muito bom, acertei. Vamos com o Superman versus o carro de plástico, tipo Marvel, né? Capitão América, aquele azul e vermelho, desceram... Nossa, o carro de plástico foi muito na frente, hein? Muito bom, muito bom. Vamos com o Fast Fish versus Dinossauro Amarelo. Eu não sei qual que vai ganhar, hein? Comentem aí galera, o que vai ganhar? Foi! Fast Fish na frente. Fast Fish ganha. Boa, Fast Fish. Vamos com agora a próxima corrida, teremos o Chiquene versus Fé Capitã Fasma. 3, 2, 1, let's go! Saíram, saíram e deu Capitã Fasma por muito pouco, galera. Espero que eu acerte todas as corridas que estão chegando muito perto. Vamos com Asfalto 55 versus Darth Vader do Star Wars. Star Wars! E Star Wars ganha Darth Vader na frente. Esse carrinho é top também. Vamos com alta voltagem versus Ford Focus verde. Eu não sei quem que vai ganhar, hein? Mas vamos lá. E go! Ford Focus na frente. Mas deu no final alta voltagem. Alta voltagem passa para a próxima fase. Vamos Country Club e Muscle contra Homem-Aranha. E agora, hein? Eu não sei não. O Country Club e Muscle é muito forte. Desceram. Fiz a curva Country Club e Muscle muito rápido. Terminou em primeiro lugar. Passa para a próxima fase também. Vamos com Paris Dakar versus Hot Wheels Team. Vamos lá. Vamos ver o que vai levar. Mais uma corrida para vocês. Desceram. Paris Dakar levou muito, muito fácil. Classificado, hein? Correu muito bem. Vamos agora com o Raio Negro versus... Versus... O Pagani Ruaira, galera. Quem estava com saudade dessa categoria Elite, hein? Vamos que vamos, então. Desceram. E no final, o Pagani Ruaira passa na frente também. Nossa, top, hein? Começou atrás, mas ganhou. Capitão América versus Stormtrooper. Vamos lá. Vou torcer para o Stormtrooper, que ele é muito rápido. Foram... Nossa, o Stormtrooper saiu bem na frente. Por pouco ganhou, hein? Mas Stormtrooper é um grande corredor. Grande. Vamos de... Buster Tank versus... Carro Cinza. Esse Carro Cinza é não o seu nome. Quem souber, comentem aí, hein? Vamos lá. Desceram. E deu o Carro Cinza por pouco. Ganhou do Buster Tank. Chapado 68 versus mais rápido do mundo. O clássico total agora, hein? Clássico. Vamos ver aí. Foram desceu. E... Mais rápido do mundo. Ganhou do Chapado 68 por muito pouco. E ele fica de chapéu para a próxima fase, galera. Já está nas quartas de finais, já. Então, vamos para a segunda fase e ver quem serão os grandes campeões. Vamos com Darth Vader, que ganhou uma, versus Capitão Phasma, que ganhou outra. Os dois do... Star Wars. Vamos lá. 3, 2, 1. Desceu. E... Darth Vader passa mais uma vez. Classificado. Vamos com um carrinho de plástico, que é da Avengers versus Fast Fish, né? Eu sempre esqueço o nome desse carrinho. Então, vamos aqui, vamos. Desceram. Fast Fish. Muito pouco. Veio rolando. Já peguei certinho aqui. Fast Fish passa. The Muscle contra o 24 Wars. Eu vou torcer por 24 Wars. Vamos ver o que vai acontecer. 3, 2, 1. Nossa, The Muscle saiu muito na frente e deu The Muscle por pouco, galera. Por pouco, hein? Aston Martin, 007 versus Carro X. Só corrida top. Vamos lá. Saíram. E... Deu Carro X por pouco. Mesmo saindo atrás, ganhou, hein? Vamos de Pagani Huayra versus Paris Dakar. Outro clássico pra vocês. Vamos que vamos. 3, 2, 1. E deu... Nossa, que corrida difícil. Mas mesmo assim, o Paris Dakar levou por pouco, galera. Carro Cinza versus Stormtrooper. Vamos lá. E Stormtrooper saiu na frente. E Stormtrooper, mais uma vez, passa de fase. Agora, Country Club. Muscle versus Alta Voltagem. Eu não sei não, hein? Vai ser uma corrida bem forte. Nossa, Alta Voltagem saiu na frente. E deu... Alta Voltagem. Que pega o mais rápido do mundo que tava de chapéu, hein? Olha só. Então, serão essas quartas de finais aí, ó. Já estamos chegando pra ver quem é o mais rápido. Então, vamos de Mais Rápido do Mundo versus Alta Voltagem. 3, 2, 1. Liguem seus motores e... Já saíram e... Alta Voltagem, se eu não me engano, hein? Foi por pouco, mas Alta Voltagem. Passa pra próxima fase. E vamos de The Muscle contra Carro X. Outra grande disputa, galera. Comentem aí. Lembrando que eu leio todos os comentários. Saíram. E deu... Eu achei que deu Carro X. Por pouco, galera. Por muito pouco deu Carro X. Você pode ver no replay aí. Só voltar o vídeo. Vamos com Darth Vader versus Fast Fish. 3, 2, 1. Gol! Nossa, o que que aconteceu? Fast Fish saiu muito na frente, galera. Muito. Tá classificado. Porque liberei os dois ao mesmo tempo, hein? Stormtrooper contra Paris Dakar. 3, 2, 1. And go! Fast Fish está na grande final, galera. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Foi muito rápido. Tá aqui, Fast Fish. Vamos agora pra outra semifinal. Alta Voltagem contra... Carro X. Quem ganhar vai na final contra o Fast Fish. foi Carro X na frente. E... Deu Carro X. A grande final. Fast Fish contra Carro X. Dois carros verdes, hein? Quem torce pro Palmeiras aí? Vamos que vamos. Vamos lá. Grande final. 3, 2, 1. E... Foram... Que que é isso? Grande disputa aí. Fast Fish de novo ganha. E é o grande campeão, galera. Fast Fish. Então, espero que tenham gostado. Clique em gostei e inscreva no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu.